Boas malta! Sejam bem vindos ao canal IDENTITY! O meu nome é Diogo Inácio e hoje estamos aqui com um vídeo um bocadinho diferente no canal, que é vamos fazer um quiz! Pessoal, antes de irmos para o nosso quiz, que eu sei que vocês estão ansiosos por saber quais é que são as perguntas e quem é que vai ser o vencedor ou vencedora, eu quero vos dizer que este vídeo conta com o apoio do Solverde, o meu muito obrigado ao Solverde por estar a paticionar este vídeo e tu aí desse lado, se me quiseres ajudar, basta fazer o seguinte, tens um link aí em baixo em que tu carregas e vais ter ao site da Salverde para usares o promo code INÁCIO. Se tu usares o promo code INÁCIO, o que é que tens direito? A 100 jogadas grátis no casino online, podes tentar a tua sorte, podes ganhar também 100% do valor em bónus até 500€ no teu primeiro depósito e ainda podes fazer uma aposta sem risco até o valor de 20€, caso tu sejas o rapaz ou a rapariga que goste mais de fazer apostas desportivas. Por isso, tenta a tua sorte, mas joga com moderação e não esquecer que o Solverde é um bocadinho para mais de 18 anos, por isso, se não tiveres, não joges! E agora sim, seguimos para o quiz, porque eu sei que tu aí desse lado estás ansioso, estamos juntos e let's go! Já sabem! Para isso, trouxe aqui o Maltinha, o homem percebe tudo desporto, Joana e Flávia. Só disse que ele é que percebe tudo desporto! Sim, é o único, é o único que percebe! É o único que percebe! É o único que percebe! Não! Não? Não! Como é que se vai jogar aqui o quiz? Cada um vai ter uma seta e vocês perguntam-se para quê? Porque ali atrás, não sei se dá para ver, temos ali um alvo que cada número representa uma pergunta. Imaginem que atiram e acertam no 17, aqui a pergunta, número 17, lemos. Ao ler e acertar na pergunta, ganham um ponto. Se errarem a pergunta, têm aqui consequências para fazer, não vou dizer o que é, não é? Depois vocês têm que ver. E têm que fazer a consequência. No final, quem tiver mais pontos, como é óbvio, é o vencedor, quem tem menos pontos é o perdedor, e tem uma consequência no final que eles dizem se eles não sabiam, mas tem uma consequência no final, não vou dizer o que é para ser surpresa. 10 perguntas de 20, no total de 20, 10 perguntas, nos meus vídeos, têm a resposta. Ou seja... Então essas já estão à faça. Essas, essas vocês têm que acertar. As outras 10. As outras 10, é de desportos da China, que ali não lá foi. Exatamente, 1705, essas coisas assim. Por isso, vamos então para o vídeo e siga! E bem pessoal, agora para descobrirmos quem é que é o primeiro, o segundo e o terceiro ali a atirar a setinha, vamos fazer 1 e 2, ok? Vocês já sabem, aqui neste canal é sempre 1 e 2, ok? 1 e 2, ok? Outra vez? 1 e 2, ok? A Joana é a primeira, e agora façam vocês para ver que... Pedra, papel, tesoura. É melhor. Agora, quem ganhar fica em... Último. Em último, sim. Pedra, papel, tesoura. Ok? O que é que eu falava? Ficas em último, mota é o segundo. Agora vamos passar para aqui, para a Joana acertar. Aqui na zona dos darts, o número que ela acertar, vamos imaginar que ela acerta no 3, depois do 3 vai ficar fechado. Vou meter uma fita e nunca mais podem acertar no 3. Imaginem que o mota lança e acerta no 3, ele tem que automaticamente fazer uma consequência. Não vai haver pergunta, vai direto para uma consequência. E no final, quando isto estiver quase tudo cheio, aí é que vai ser mais difícil, porque vai haver sempre consequência atrás de consequência. Prepara bem aí a mira. Esta é fácil, bora. Ok? Acertou no 1. E agora é a vez do mota. Vamos ver, mota, não podes acertar no 1, porque senão é consequência direta. Bora. 3. Número 3. Está fechado, não podem acertar mais no número 3. E agora, Flávia, em último, vamos ver qual é a pergunta. Dispo, já tem isso. Ok. Número 8. Pessoal, vamos então ver as perguntinhas a Joana no número 1, por isso. Eu vou tirar aqui o número 1 e vou ler, que assim é melhor. Quanto tempo? Ah, esqueci-me de dizer. Quanto tempo? 20 segundos. Ui, esta é de um dos meus vídeos. E tu foste a esta. E ela foi a esta. Ai sim, sabe. Ela foi, só foi ela. Não podes falhar, Joana. Como se chama o utensílio para lançar uma flecha no tiro com ar? Lançador, disparador ou propulsor? Disparador. Xiiiis! Já está atenta. Um ponto para Joana. Número 3. Seja uma fase. É o papel gigante. É o papel gigante. Futebol gaélico. O que é? Isso é futebol legal? Legal ou não? Futebol gaélico é a forma mais jogada em que país? Irlanda, Dinamarca, Noruega ou Finlândia? Ainda para mais 4 pessoas. Exato, para ganhar. Essa é óbvio que é. É Noruega. Já temos a nossa primeira consequência. Futebol gaélico, não sei lá o que. É Irlanda. Futebol gaélico. Espero um dia poder trazer ao canal, como é óbvio. É futebol que jogas com os pés e com as mãos. Ok? Mas já estou a ver aí muitas opções. Estás a ver muitas opções. Atenção, que isto é de um vídeo meu. E já agora. Malta, vocês também escrevam aí nos comentários para saber quantas perguntas é que vocês acertaram, que eu gostava de saber, mas não podem fazer batota. Atenção. Bora lá. Qual é o nome da família que deu ao jiu-jitsu a adaptação ao conhecimento de jiu-jitsu brasileiro? Que é? Boa sorte. Família Inácio, Família Machado, Família Silva, Família Morales ou Família Gracie? Morales. Me digas, mano, que acertou. A sério? Nada. Não acertou. Família Gracie. Vamos então ver qual é a consequência. A sério, temos aqui 19 consequências, mas depois de tirar, coloca-se outra vez. Podes tirar uma. Podes tirar uma. Podes que me vai sair a pior. Com sorte que eu tenho. Vem aí. Podes ver tu primeiro ou a Flávia, como quiser. Step up. Step up. E tu? Deixa de tentar abrir. Depois das unhas é complicado, não é? Lunch. Lunch. Ok, pessoal, e como é que eles vão fazer agora? Tanto o lunch como o step up é consoante o número que eles acertaram. Por isso, a Flávia acertou no 8, faz 8 lances. O Mota acertou no 3, faz 3 step ups. Flávia, bora. 8, 8 lances. Bora lá. Sim, podes fazer tipo 4, 4. Alternado, já. 1. Bora. Tu vieste aqui foi para treinar, ok? Já percebi. Tens que perder algumas calorias porque logo à noite vais jantar aqui. Por isso. Vai ser boa a jantar. Ou seja, essa é mais uma e está feito. Acho eu. Acho eu. Fantástico. Top. Primeiro, está feito. Agora é a vez do Motinho. Olha, temos ali fora aquele banco ali ao fundo reservado para ti. Bora, meu puto. Dá-lhe. 1. Pode ser sempre com a mesma perna. 2. 3. Mano, estes desafios são muito fáceis. Vocês têm de confessar que isto está fácil. Normalmente a Joana a lançar. Não acertes naquelas que dá consequência. Atenção. Ah, e no meio também num balde. No meio. Ok. Temos aqui número 10. 2. Sim, o homem. O homem a procurar. O homem a procurar poucas repetições e acerta no 15. O que é que nós temos? Temos aqui o número 11. Número 11. Fantástico. Pessoal, desta vez saiu tudo. Raps altas. Vai ser engraçado. Sou eu o 10. Foi o 10. Esta é outra de um vídeo meu. Por isso se tu falhares... No beisebol... No beisebol... Ei... E numelheste. E à hora. Olha, foi mesmo a única. Foi a única. No beisebol, a equipa responsável por iniciar o jogo a defender. Ok? Porque há uma equipa que ataque e outra defende. Deve iniciar o jogo com quantos jogadores? 6, 7, 8 ou 9? Ou seja, quem começa a defender? Quem começa a defender no beisebol, defende com 6, 7, 8 ou 9? 6. Eu também acho que se ganhar não. Não ia ser a primeira opção. Era fácil. Muito fácil. Novos jogadores. Ora bem. O segundo é o motor que foi o número 15. Ai... Mas estou a fazer. Se tu não sabes esta, puto. Ai... Se tu não sabes esta. Que bola é usada num jogo oficial de squash? Uma bola com uma pinta vermelha, uma bola com duas pintas azuis, uma pinta amarela ou duas pintas amarelas? Pinta vermelha, mano. Não. Que é mais dura. Não é? Eu não ia ser a primeira também. Não. Mano, nós fomos jogar. Tinha pinta amarela e pinta vermelha. Meu puto. Acertei, cara. Meu puto. Acertei, claro. Mano, um pontinho. Tu estás a dizer a verdade? Eu acho que estou, mano. É duas pintas amarelas, mano. 15 reps. 15 reps. Ai, Jesus. Nosso Senhor. Esta aqui, ela nunca na vida adivinha esta. Também quantas opções tem? Tem quatro. É família. Esta aqui já é cultura geral, mas muita gente sabe isto. Qual é o nome dado pela defesa mais conhecida do guarda-redes René e Guita? Percebes de volta? É. Defesa da girafa. Defesa do escorpião. Defesa do leão. Defesa do macaco. Defesa do macaco. Não. É defesa escorpião. Bora, fazer reps. Siga. Tira. Tira. Volta. Ei. Não, não. Ponto de glúteo. Tríceps nubal. Não. Pior é minha corrida. Ah, vais correr. Vais correr, diga. Ponto de glúteo é a minha cena. Quantos segundos? Não é segundos, mano. É reps. Passos reps. Motinha, bora lá. Quinze. Quinze. Ponto de glúteos. Bora lá. Bora. One. Two. Isso. Two. Four. Está limpo o chão? Está limpo. Por acaso barremos antes de vocês chegarem. Isso, menino. Treina bem. Treina bem. Logo à noite. Vai ser uma loucura. Estou tentado a fazer isso com uma barra, meu. Com uma barra. Este é o que vai te fazer. Bora. O Malta. O Malta já pagou. Agora. Não, não. É lá fora. No frio. Na guerra. Bora. Tríceps no banco. Até a Luna te vai ajudar. Uma. Duas. Três. Vai. Tríceps maluco. Anda, tríceps maluco. Boa. Já cansou o fundo. Claro que cansou isto aqui. Isto aqui é para treinar, meu. Bora. Pessoal, a Flávia vai ter que correr até lá ao fundo e depois voltar. Mas cada vez que ela vai e volta é uma repetição. Ok? Ir é uma, vir é duas. Ok? Bora. Já vai em duas. São onze só. Agora virei ela a dar um litro. A mim não me interessa se ela gosta ou se não gosta. Ela tem que fazer consequência. E para isso, até vamos estar aqui todos a chilar no novo spotzinho que nós temos. Bora Flávia. Quantas mais? Nove. Bora Flávia. É a última, não é? Bora. Fantástico. Vem Flávia. Bora lá. Atenção que agora já está a ficar mais curto. O 2 e o meu 1 está fechado. Mas se eu não acertar no 2, eu passo 17. Olha. Vezes ou tenho um... Ela quer acertar no 2, pessoal. Das duas uma, ou é 17 ou é o 15 que já está fechado e é direto. Quase que era no 4, mas isto é um 18. Bora. Vou para o 5. 12. É lá. 12. 12. Bora Flávia. 9. Ai Jesus, que sorte. Pessoal, se ela acertasse no 12 era direto para a consequência. Tiveste sorte. Para já, só o Joana é que tem um ponto. Um ponto. Moto a 0, Flávia a 0. Pessoal, é começar a acertar nas respostas. Posso? Não, não, não. E agora esta aqui saiu no vídeo meu. Atenção. A outra de baseball também. Ainda a família também. Vá, no PEDBOL pode-se dar por equipa 3 toques, mas e por jogador. Percebeste? Por equipa podes dar 3 toques e por jogador. Só podes dar 1 toque, podes dar 2 toques ou podes dar os 3 toques. Eu acho que podes dar 3, porque eu lembro de ver o malta a fazer vários planos. É ou é 1? Se calhar é 1. Já disseste 3, já foste. É 1. Cada jogador... Calma, não adianta. Calma, não adianta. Espera lá, olha já quem é roubado. Cada jogador... Essa pergunta era com ratoleira. Cada jogador só pode dar 1 toque ou 18 regs. Não sei que não seja nada. E agora é a corrida. Mais ou menos. Olha, esta anuncia no meu vídeo. Mas também não é difícil. Mas também não é fácil. Já nem sei quais é que são mais difíceis. Estes dos vídeos ou de fora. Vale. Qual foi o tempo que Usain Bolt fez no seu recorde de mundo de 100 metros? Devia-te saber isto. É tipo cultura geral. Mano, isto é pessoal. Isto é cultura geral. Então agora vais dizer tipo 9... Primeiro não vai ser sempre 9. É 9. E depois é 1. 9. 9,58. 9,68. 9,78. Ou 9,88. 9,78. Foda-se mano. Te assustaste amor? Não. Não, não acertei. Eu não acertei. Já acertei. 9,58. Era o que eu ia dizer. Quantas armas existem nos grimes? 2, 3 ou 4. Ai que fácil, meu. Podia-me ter saído. Se tu não sabes esta, não vais saber mais nenhuma. Esquece. Esta é a mais fácil de toda. Armas em jogo, não é? Não, fora. Em casa. Vou dizer 3. Foda-se. Ou quanto? Acertou. Para 18. Jumping Jacks. Jumping Jacks. Prancha com toque no ombro. Ai! Ai! Estás a brincar. 18. Eu nem consigo. Vocês consegues? 1,2,3,4. Mas espera aí, eu posso estar assim? Claro. Pessoal, a Joana já está cheia de vontade. Até já está aqui prontinha em prancha. É lá, rabiosco para baixo. Isso. 5,12,13,16,17,18. Fácil. Foi fácil. Foi fácil. Foi fácil. Bem jogado. Bora. Tens que imaginar que isto é o cardio que vai te fazer ficar todo traçadão, mano. Isso. Dá tudo, mano. Dá tudo. Dá vida. Olha lá. Já está. Boa sorte aos concorrentes. Não! E acerta no 18. Atenção, que eles fazem a mesma as reps do número que acertaram. Por isso, ela vai direto para uma consequência e são 18 reps. Foda-se. 19. Bora. Tudo reps altas. Tudo reps altas. 13. 13. Contámos o 13. Foi fora, mas está no 13. Pessoal, a Joana já vai direto para uma consequência. Por isso, aguarda-te um bocadinho. Esta é um bocado tricky. Como se chama a atividade de marcar um ponto no rave? Ok? Quando marcas um ponto, como é que se chama? No rave? No rave. Touchdown, point, try ou go? Pronto, é tricky porque existe o rave e o futebol americano. E há aí uma palavra que eu sei que é essa, mas aposto que entre as duas modalidades muda. Não te esqueces que eu posso estar aqui a fazer o jogo. Estão sempre lógico. Eu acho que é touchdown. Dás aquela tipo, touchdown, let's fucking go. Acho que é. É isso. E a resposta está... Certa. Nada! Pois, e a touchdown foi a armadilha que é do futebol americano. Não. O rave é try. É try. É try. Onde é chegar ali a vó, se mete a puta da vó e faz conto. É try. Olha, já foi. O lateral é mais pinos, não é? Vai. Olha, levanta um bocadinho mais essa... Exatamente. Então... Isto toca, olha. Queres ouvir ou apitar? Não. Olha, olha, olha. Agora, Joana era o quê? Era prancha, não era? Vai. Está a contar. Bora, 8 segundos. Está muito fácil isso. Já está. Já está. Nem deu para ter aquela tremideirazinha. Nem deu pica. Nem deu pica isto. O que é que vocês estão a achar? Até agora, o que é que vocês estão a achar destas perguntas? Não tinha. Estão fodidas. Eu acho que são fáceis. Pessoal, vocês aí, o que é que estão a achar? Eu acho que está fácil. As duas que ela acertou nunca perceberiam, mano. Foi assim. Olha! Mandou um tiro e acertou. Bem, bora lá então descobrir quais são as próximas perguntas. Cada vez está a ficar mais à justa para eles. Não foi. Não foi. Não foi outra vez. Três meses seguidas. Se quisestes fazer isso, não fazias. Bora lá. Mandaste-se. Espera aí. Está longe. Está longe. Número 3. 4. A Flávia nesta ronda é a única que tem hipótese de ganhar ponto. Vocês já foram. E eu avisei. Eu avisei que ao Lulo do vídeo isto ia complicar. Aí ia, mano. Aí, impossível. Esta, esta, esta. Ai, sei lá, sei. Esta. Isto é muito fácil. É muito fácil. Só que é que eu usei. Eu usei aqui uma cena assim um bocado de coisa que é para complicar a cabeça. Qual é a posição mais famosa do futebol americano? Halfback, Quarterback, Fullback, Lineback ou Cornerback? É a segunda opção. Quarterback? Oh, então Flávia está a dar muito. É? É. Está acertado? Acertou. Agora, tira uma. Aqui mais um ponto para a Flávia. Três reposinhas no triso. Está sué. Trisap no banco. Sentado na parede. Sentado na parede. É a isometria. Pronta? Põe-te em posição. Três. Dois. Um. Vai. Já dá qualidade de serviço aqui. Está mesmo 90 graus. Fantástico. A Flávia está a curtir. Cá está. Feitinho. Bora. Já estou tremendo só com a Flávia. Bora, bora. Vai. Uma. Duas. Bora. Três. Caraças. Deu grande da pam. Amor, faz pontaria. Não atires à sorte. Isto não conta, mas isto está fora. Está fora. Está fora e não conta. Agora. Ok. Dezessete. Fantástico. Fantástico. Duas reps. Número livre. Uma. Acertou no oito. Pessoal, nesta ronda conseguimos mais dois números. Por isso, mais duas perguntas. Esta é lançada. Esta é lançada. Esta é lançada. Anda, lê, lê, lê. E agora eu vou olhar. Quantos quilómetros tem uma maratona? Quarenta e dois. Tens a dizer. Calma, calma. Tens a dizer. Ah. Vinte e seis, dois. Trinta e sete, cento e vinte e três. Quarenta e dois, quinhentos e noventa e um. Quarenta e dois, cento e noventa e cinco. Ou cinquenta. Ei, amor. Eu só sei que é quarenta e dois. Pronto. Tens dois quarenta e dois. Qual é que é? Deu lá só os quarenta e dois. Tu tens. Quarenta e dois, quinhentos e noventa e um. E quarenta e dois, cento e noventa e cinco. Ei, amor. Posso ler. É só essas duas também. É só essas duas. Quarenta e dois, cento e noventa e cinco. Porra. Acertou. 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 Após que vem aí puta de pergunta agora. Ei, ama. Esta é do meu vídeo. Tens que saber. No hockey em campo... Passou algumas partes à frente nesse vídeo. Hã? Passou algumas partes à frente, não é? No hockey em campo, o jogador pode tocar com a bola em que parte do taco? Na parte de dentro, na parte de fora ou as duas respostas anteriores? Tens o taco. Tens o taco. Pode ser a parte de dentro, a parte de fora ou as duas. As duas. Mano, foda-se-me dá jeito. Só a parte de dentro, que é viras o corpo todo. É as duas. É as duas. É as duas. No hockey em campo só podem jogar com a parte de dentro do taco. No hockey normal é que podes com as duas. Pois, já estava-me a virar a cabeça. Claro, tira um. Tira o outro. Mountain climbers. Mountain climbers. Prancha com top no ombro. Ok. Foda-se. Mais valia nem fazeres esta. Sinceramente. Tem que ser. Bora lá. Duas reps mano. Olha, faz aquela que tu disseste, cruzar os braços. Já dá os dois. Mountain climbers. Oito reps. Um, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu estou a ser mesmo meiguinho. Se fosse a vocês, eu tentava naquelas duplas que têm ainda dois. Mas isto são estratégias. Um. Ok. Foi um um. Estou a brincar. Vinte. Fantástico. Ó Flávio de Jesus. Ela parece que faz propósito. Cinco. Pergunta vinte. Aqui para o Montinha. Quais são os três esportes mais populares do mundo? Futebol, Cricket e Ténis. Futebol, Futebol Americano e Basquetebol. Futebol, Basquetebol e Basebol. Ou Futebol, Raby e Volleyball. Qual era a penúltima? Futebol, Basquetebol e Basebol. Estou ganhando seis entre as duas, mãe. Quais? Já agora. A primeira e a última é a Borte. Após as condições mais conhecidas. Agora, entre o seis e o sete, meu. Ali o Basebol e o Futebol Americano, foda-me a cabeça. Eu acho que é o número seis. Que é Futebol, Futebol Americano e Basquetebol. Porque tem a cena do bolo, caralho. Aquilo é a grande cena. Superbolo. E Basquetebol, NBA e, caralho. Não falhei, mano. Me foda-se. Sou vinte. Não foda-se. Arrastaste as duas, mano. E descartaste as respostas. É croquetes, não. É croquetes. Não pode, mano. Futebol, Cricket e Ténis, mano. Agora é para a Flávio. Qual o máximo de rounds que pode ter uma luta de boxe? Três rounds? Seis rounds? Nove rounds? Ou doze rounds? Doze. Foda-se. Acertou-me. Acertou-me. Fogo. Está-se bem. Já aceitei-me. Fogo. Já aceitaste-me, hein? Já aceitaste-me, já aceitaste-me. Bem, a Flávia já tem quatro pontos, a Joana tem dois pontos e o Malta tem bolha. Para a encha lateral. Agora vamos ao outro lado. Agaixamento com salto. Ou um agaixamento com salto. Bora, estás pronto. Vinte segundos para a encha lateral. Agora fazes para o outro lado. Ah, só vinte segundos? O que é vinte segundos, meu amor? É comer uma bolacha. Isso. E aí, olha a qualidade. Mano, estás numa aula de yoga? Estou. Já está. Não partas um joelho. Atenção. Ei, que agachamento podre! Boa! Bora? Ah, ok. Já foi melhor. Malta, estivemos aqui a falar e como isto já está a ficar muito tapado, o que é que vamos fazer? Eles têm duas opções. Das duas uma, ou escolhem apenas uma seta e lançam e tentam a sua sorte, ou então têm direito a três setas. É mais arriscado, mas têm mais chance de acertar no número. Ou seja, se eu falhar as duas primeiras setas, vamos imaginar, mas acertar a última, só conta a última. Mas, se eu falhar as três setas, é o somatório dos números, as repetições que eles têm que fazer no exercício. Ok, dezesseis. Conta como dezesseis. Foi logo à primeira. O dezesseis está feito. Malta. Dez. Vai ser trinta rebs esta mara, não é? Não sei. Não sei, não é? Olha. Quatro. Já vão em quatorze. Bora. Já que estou na merda e estou neste vídeo, está foda-me. A hora. Quatro. Ok. São dezoito rebs. Tauas. Número sete. É incrível. Esta mulher é incrível. Agora foi o número dezesseis e o número sete que saíram. Saiu num vídeo. Que pergunta gigante. Saiu num vídeo meu. É enorme. Saiu num vídeo meu. Esta é a repetir a pergunta toda vez. No kickboxing existe a variante de light contact. É permitido dar knockout nesta variante? Sim. Não. Sim, só nos pesos leves. Sim, só nos pesos pesados. É light. Light é soft, então não há knockout. Sim. Foi com a lógica. Boa, boa, boa. No xadrez, qual é a peça que anda em L? O rei, o cavalo, o bispo ou o peão? O cavalo. Fogo. É? É. Caramba. Ela foi profissional de xadrez. Só pode. Não, não é. Infelizmente, não sei ver. Depois tens ali uma casa de bem. Com o ducho, com o ducho para te lavar baixo. Quantos papéis tens aí a dizer burpees? Ninho, eu só tenho um. Só tenho um. Bora lá, Moutinho. Sem salto, sem salto. Sem salto, sem salto. Ok, bora lá. Depois eu vou, depois eu vou. Ok. Um. Sem salto. É justo. Dois. Estes burpees estão exemplares. Três. Pareces um crossfiteiro. Está quase a acabar, Mouta. Aí já soube ele a suspirar. Ele está mesmo a suar a boleja. Fantástico. Ora bem, nós já temos vencedor. Já temos vencedor, que é aqui a grande Flávia. Está de parabéns. Já nem precisavas, mas vais porque pode haver consequências para ti. Babe, já só tens dois números. 14 e 6. Logo números difíceis. O resto está tudo tapado. Bora. Arrisca. Três. Onze. Já vem 14. Consegues. 12. E mais 11. Por isso. 22, 3, 25 repetições. 14. 14. Logo a primeira, meu menino. 14. Agora é o 6, mano. E meio agora. Mano, mas ele conseguiu mesmo. Um ponto, por favor. Teste de conseguir ao menos um ponto. Pessoal, nós só fizemos isto porque a Flávia já está a ganho. E o Moto pode ter a possibilidade de ao menos fazer dois pontinhos para não ir a cedo. E esta é a mais fácil de todas. Um pontinho. Quem foi o vencedor do Euro 2016 de futebol? Uff. Esta é difícil. Diz, diz. Espanha, Inglaterra, Portugal ou França? Claro, por um momento, eu pensava que estão ires incluir Portugal para me foder. É Portugal. Caraca! Que diferença! Uau! Esta aqui é a segunda mais fácil. Estou com dois pontos, pelo menos. Graças à Deus, sou o melhor do mundo. Os Jogos Olímpicos são feitos de quantos em quantos anos? 1 em 1, 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5. As Olimpíadas é só no meu canal, não é? É? Eu acho que é 2 em 2. Vem cá, arei 4. Ah, que é o 20! Ela disse! Não, não olhei para ela. Juro que não olhei para ela. Pronto, valeu. 2 pontinhos. 2 pontinhos para o Moto, 3 para a Joana, certo? E 5 para a Flávia. Temos o grande dancedor para o grande dancedor. Mas agora, temos a última consequência. Que é, o perdedor tem uma consequência. É o seguinte, não vai ser muito mau. Ok. Depois deste exercício todo, o que é que te sabia mesmo bem? Depois deste exercício. Para um batido com cebola e pimenta e ketchup. Não, mas também não vou ser assim chumbo. Vamos fazer um batidozinho, vamos. Mas é um batido de proteína. Ah, tá bom. Pode ser um ponto para ali um scoopzinho. Isso para a Flávia era uma consequência. Já era uma consequência. É possível. O número de gols que tens que dar é a tua última seta. Que foi o 6. Ok. Boa sorte. Quem ganhou? Oi. Quem ganhou? Vai receber um jantar de qualidade logo à noite na Esplanada. Então ganhamos todos. Ganhamos todos. Tá, cá para dentro. Coca-Cola. Pimentinha preta. Um bocadinho de canela. Molho inglês. Só umas pitadas. Só umas pitadas, Itas. Vou-lhe meter um bocadinho de mel para dar aquele doce que é preciso num bom batido. Aquele salto bem, It. Jesus, fantástico. 6 goles? São 6 goles. 6 goles apenas. Que tal? Que jantos, mano. Eu vou ter que provar isso. 2 já está. Bora. Tem que ser ganho de dar gol, meu. Eu tenho. É tudo. Penalti. Chega. Cheira, mano. Cheira. Anda, aguenta. Ah! Era goles assim. Sabia? Mas eu fui à confiante. Então, os meus goles foram assim. Um gol pequeno, como eu. Assim, 6. Ai, que apura. E bem, malta. Damos assim por concluído mais um vídeo. Eu acho que foi um vídeo muito, muito fixe. Eu diverti-me imenso a fazer. Acho que aqui a malta curtiu. Adorou. Já sabem o que é que tem que fazer. Subscrever o canal. Ativar o sininho. E deixar aquele like. Seguir aqui a malta toda nas redes sociais. Vemos num próximo vídeo. Pode ser que seja mais um quiz. Estamos juntos. E let's go. Já sabem.